Fala pessoal, aqui André Moraes, analista de investimentos e nesse vídeo vou falar sobre as variáveis que para mim são as importantes para que você tenha uma estratégia de sucesso, não para vencer hoje ou semana que vem ou mês que vem, mas para que você consiga gerar riqueza a longo prazo, para que você consiga ganhar da inflação a longo prazo, do benchmark a longo prazo, no nosso caso o Ibovespa, perfeito? Bom, se vocês gostarem do vídeo, já peço de adiantado, deixe o seu like, se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e vamos lá. Independente de que tipo de operação você vai fazer, eu tenho certeza que o seu primeiro estudo foi completamente focado em ponto de entrada e entendo que isso acontece com provavelmente 99% dos que estão começando o mercado, porque as pessoas entendem que sabendo onde comprar determinada ação ou determinada commodity ou determinado contrato, elas teriam nas mãos uma estratégia de sucesso. E aí não importa para onde você vai, se você gostar do longo prazo, do buy and hold, você vai escolher um tipo de análise, se você assim como eu gosta de fazer operações de posição e swing trade, você vai escolher por exemplo análise técnica focada em tempos gráficos maiores, vai ter gente que gosta de day trade, vai focar em tempos gráficos ainda menores, também utilizando análise técnica ou eventualmente até utilizando leitura de fluxo. O ponto de entrada pode ser encontrado com qualquer uma desses tipos de análise, certo? Só que para que você tenha um retorno de investimento consistente no longo prazo, tem outras duas variáveis que são muito importantes você conhecer da tua estratégia, que é quanto que você perde em média quando você erra uma operação e quanto você ganha em média quando você ganha uma operação. Sem ter essas três coisas, o ponto de entrada, o que a gente chama de ponto de stop e o que a gente chama de ponto de alvo, é impossível a gente entender até qual é para aquela estratégia, a taxa de acerto que você precisa para não ficar no prejuízo, para ganhar mais do que o Ibovespa no longo prazo, para ganhar bem mais do que o Ibovespa no longo prazo, portanto essa é uma estratégia muito boa. E vou te falar, mesmo no longo prazo, onde é claro o stop não tem nada a ver com preço, tem a ver com valor, isso acaba funcionando. Porque tem gente que fala, André, eu só compro, mesmo que a empresa fique ruim, eu tenho 40. E duas se transformarem em empresas muito boas, as que quebram, no máximo vão cair 100%. As que sobem, às vezes sobem mil por cento. A gente já viu muitos e muitos casos, como por exemplo, ultimamente aconteceu com o Magazine Luiza, como aconteceu com o WEG, como aconteceu com muitas empresas durante essa crise, na recuperação dessa crise. Então, o que acontece é que o cara de longo prazo também trabalha. Se o stop dele é de perda de 100% e ele tem muita diversificação e quando ele ganha, ele ganha mais que isso, o resultado, se ele tem um índice de acerto de 50%, acaba sendo positivo. Para quem gosta do curto prazo, que eu entendo que seja a maioria das pessoas que acompanha esse canal, stop-alvo tem a ver com preço. E a busca pelo melhor stop, a busca por saber aonde é o ponto certo de sair da operação, tem que ser uma busca, assim como é a busca por achar o melhor ponto de entrada. Porque quando a gente pensa em retorno de investimento, o seu retorno de investimento ao final de 100 operações tem muito a ver com quantas operações você vai ganhar a cada 100 e quantas você vai perder. Então, quantos trades vencedores você tem a cada 100? Isso é importante. Mas cara, tão importante quanto isso é quanto você ganha em média a cada 100 operações. Porque se a cada 100 operações você ganha 70, mas ganha muito pouco quando ganha, e a cada 100 operações você tem 30 trades perdedores e perde muito quando perde, você acaba ao final de 100 operações, mesmo com um índice de acerto muito bom tendo um resultado negativo. Eu entendo que uma estratégia completa, ela precisa lidar com essas três variáveis. Ponto de entrada, e aí isso é, existem milhões de combinações, né? Então, por exemplo, eu uso uma combinação de três tempos gráficos, geralmente olhando médias móveis e para reversão de tendência um MACD com mais uma linha que eu chamo de difusor. Essa é a minha combinação. Tem gente que vai usar bandas de bolha, tem gente que vai operar utilizando apenas Fibonacci, tem gente que vai utilizar apenas leitura de fluxo, tem gente que vai utilizar apenas análise de fundamento para tomada de decisão. Aqui a gente tem milhões de combinações, tá? Mas quando a gente lida com stop-alvo, por mais que você tenha diferentes maneiras de colocar seu stop, diferentes maneiras de colocar o teu alvo, uma coisa toda estratégia vencedora tem comum. Essa relação de quanto você ganha em média versus quanto você perde em média tem que ser positiva. Ou seja, em média, você tem que ganhar mais do que você vai perder quando a estratégia dá errado. Dessa forma, você não precisa ser um as dos trades. Você pode acertar 50% do tempo e ainda assim tem um retorno positivo, tá? Eu vou te dar o exemplo aqui de um índice de acerto de 30%, por exemplo, tá? Então, a cada 100 operações que você faz, você erra 70, tá? Isso é bem ruim. Mas só que quando você acerta 30, você ganha, por exemplo, 3%. E quando você perde 70, você perde 1%. Percebe que mesmo tendo um índice de acerto muito baixo, você consegue ter um retorno positivo? Por quê? Porque você conseguiu ganhar mais quando ganhou, mesmo acertando menos do que 50% do tempo e perder pouco quando perdeu. Trabalhe bem com essas três variáveis e, além disso, crie uma preocupação com a sua carteira. Não fica muito ligado, tá? Com cada operação isolada, porque o trader sofre muito com isso. Ele pode estar em 10 operações, 9 podem estar indo bem, mas ele só fica olhando aquela que está perto do stop, né? Quando você se concentra muito na parte, numa ou em outra operação, você acaba se esquecendo do todo que é a tua carteira e que é o que realmente importa. Uma operação isolada não quer dizer nada, né? Eu já tomei centenas de stops, né? Se fosse desistir ou achar que não era para mim a cada uma dessas operações não faria sentido, tá? Da mesma forma que já também tive centenas de operações que foram no alvo. Essa combinação de o que vai dar certo, o que vai dar errado, tem que ter uma relação positiva para que, com um bom índice de acerto, você consiga ficar no mercado e, o que é melhor, ter sucesso. Não amanhã, daqui a uma semana ou daqui a um mês, que é a busca de muita gente. Tenho certeza que não dos que estão aqui, mas pensar em criar riqueza, ou seja, ganhar acima da inflação, acima do Ibovespa, focado no longo prazo, perfeito? Essa coisa da parte do todo é um assunto que eu ainda quero explorar muito com vocês aqui, porque entendo que é uma parte relevante na questão de gerenciamento de risco e também ajuda a manter a parte emocional equilibrada. Então, num dos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre isso, mas eu espero que você tenha gostado desse. Ah, espero encontrá-lo também no próximo, tá certo? Um abraço e até mais! Tchau, tchau!